Não se pode compreender o cubismo sem a contribuição daquele que foi seu criador e exemplo máximo, o multifacético Pablo Picasso, talvez o mais transgressor dos artistas do século XX. Já em 1907, o genial malaguenho pintava As Senhoritas de Avignon, cujo primitivismo e decomposição em planos acabou sendo incompreensível, inclusive para os mais vanguardistas de seus pares. Um ano depois, Picasso, agora acompanhado de Georges Braque, propõe uma série de obras nas quais a realidade era reduzida às suas formas geométricas básicas. Os críticos não souberam dar-lhes outra qualificação, senão a de cubistas. Por volta de 1910, o período geométrico se desdobra num intenso facetamento dos objetos. Picasso e Braque encaixam volume e espaço num vibrante estouro de cores. É a etapa analítica que acrescenta a pintura, esculturas e colagens, em que materiais de texturas diferentes, como papelão, madeira, corda e metais, se juntam num todo poliforme. Juan Gris e Robert Delaunay somam-se ao cubismo nessa etapa. O primeiro com representações entre geométricas e figurativas, e o segundo com construções prismáticas, transparentes e dinâmicas. A partir de 1912, o cubismo começa sua prolongada fase final, a sintética, que integra tanto os aspectos espaciais quanto os temporais dos corpos. Dezenas de autores, entre eles Fernand Leger e seus cilindros e seres mecanizados, se voltam inteiramente para o universo plástico incomensuravelmente livre gerado por Pablo Picasso. Estava aberta a porta para as vanguardas.